Uma foto registrada pela guarnição da polícia militar logo após o resgate emocionante. O bebê de aproximadamente quatro meses no colo da tenente Elizabeth, que resgatou e deu um banho na criança que estava coberta de sangue após a mãe ter sido vítima de tentativa de feminicídio. A ocorrência foi por volta de 9h15 da noite no bairro Jatobá, em Altamira, interior do Pará. A mulher sofreu golpes de facão e teve ferimentos na mão direita, com cortes profundos nos dedos. O autor do crime é João Félix, de 62 anos, com quem tinha um relacionamento amoroso. O suspeito estava na frente do imóvel tentando fugir. Os policiais deram voz de prisão a ele, que por estar muito alterado, não acatou e precisou ser algemado. Preso em flagrante, ele foi conduzido até a delegacia especializada ao atendimento da mulher, em Altamira. A criança não sofreu ferimentos e, depois do resgate, a guarnição conseguiu levar o menino para ser amamentado pela esposa de um policial, que também tem um bebê. Após isso, ele foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar, por não haver a presença e o contato de parentes no primeiro momento. E depois, a criança foi encaminhada para o espaço de convivência para meninos e meninas. A gente está acostumado a lidar com diversas cenas chocantes, cenários e locais de crime, mas quando a gente se depara com criança, com menor, a gente acaba... Ali é o momento que a gente se desarma, se desarma e vai e volta as atenções também para aquela vítima de toda aquela situação e a gente destina ali os cuidados à atenção para aquela criança que está ali, mas que não tem culpa de nada. Nós sabemos que não tem culpa de nada. Então, foi feito esse primeiro atendimento também à criança, esse cuidado. Eu, inclusive, tive o cuidado de verificar uma pessoa que está amamentando e essa pessoa prontamente se disponibilizou para estar ali dando também, amamentando a criança, porque ela estava longe ali da mãe, sentida, chorando. E, inclusive, providenciamos uma roupa, porque no local lá nós não conseguimos localizar nenhuma roupa, fralda, nada. E aí eu só banei a criança, retirei daquele ambiente e tivemos encaminhando ali para esse cuidado inicial. O serviço de urgência do nono GBM foi acionado para realizar o resgate da mulher, que foi levada para a unidade de pronto atendimento e depois encaminhada ao Hospital Geral de Altamira, onde recebeu atendimento médico e especializado. O homem segue preso e vai responder por tentativa de feminicídio. O facão e uma faca de mesa, armas brancas que ele teria utilizado para realizar a ação, também foram apresentadas na delegacia.